Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais um webinar da Grovatch. Como vocês estão? Hoje nós vamos falar de Zero Grid, é a segunda parte, parte 2. Hoje nós vamos falar de Zero Grid com configuração. Bom, pessoal, lá embaixo, vocês estão vendo aí o Perguntas? Podemos utilizar aqui o Perguntas para conversar, pode enviar para todas as perguntas, para vocês tirarem suas dúvidas também e para a gente conversar aqui. Vou começar a fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui participou do webinar 1, do Zero Grid parte 1? Se responder lá no Pergunta para Todos, todo mundo vê. A pergunta é, você participou do webinar Zero Grid parte 1? Sim ou não? Bom, lá nos respostas, nos perguntas, vocês conseguem responder para todo mundo. Meu nome é Silvio, eu sou gerente de marketing de produto da Grovatch e hoje está comigo o David. David, fala um oi para o pessoal. Olá, pessoal, boa noite. Agradeço mais uma vez quem está presente nesse nosso webinar, quem veio também no primeiro. E hoje a gente vai então dar sequência ao nosso webinar. Primeiro foi sobre instalação, hoje a gente vai falar sobre a configuração desses equipamentos, beleza? Muito bom. Já temos uma pessoa aqui que respondeu, o pessoal está respondendo, então já estou entendendo que estão ouvindo a gente bem, estão enxergando aqui a nossa tela. a apresentação. E aí, pessoal, mais alguém assistiu a parte 1? Sim ou não? É importante para a gente saber, a gente vai passar rapidamente pela parte 1 novamente, só para a gente ter ideia aqui, se vocês que estão aqui conectados já passaram por ela ou não, para ver se a gente precisa se dar mais atenção a ela ou não. Bem, hoje nós teremos um sorteio. Para quem participar aqui do nosso webinar, no final vamos ter um sorteio. O que vai ser sorteado, Silvio? Nosso colete. Nosso colete. Colete da Growvat, que nós utilizamos quando vamos em campo. Ele é muito bom, muito prático. Tem vários bolsos, espaços para a gente colocar ferramentas, caneta, um bloco de papel, o que precisar carregar. Nós vamos sortear este colete hoje. Como funciona o sorteio? No final, eu explico para vocês como vai funcionar o sorteio. Tá bom? Previsão é a gente terminar em uma hora. Vamos fazer um seminário rápido de uma hora. E aí, no finalzinho, a gente volta a falar aqui do sorteio. Beleza? Beleza? Eu só estou checando aqui na outra tela as respostas. Teve gente que participou, teve gente que não. Tá bom. Por um acaso, Sidney foi sorteado da parte 1, do Zero Grid parte 1, e o Sidney foi sorteado com o colete. Sidney, você está aí? Se estiver aí, dá um oi ali no Perguntas para a gente saber se você está aí. Parece que não. Bem, então, vamos começar. Vamos começar com uma rápida introdução. eu sou do Marketing, o David é da nossa engenharia, vamos juntos apresentar aqui todo esse conteúdo. Vou fazer uma introdução aqui rápida sobre a Grovat. A Grovat é uma empresa que sempre focou em pesquisa e desenvolvimento. Desde o seu início, pesquisa e desenvolvimento foi importante. Então, ela tem um portfólio amplo de produtos e soluções. Então, não só inversores fotovoltaicos, e dentro dos inversores a gente tem a linha on-grid, a linha de híbridos, a linha de off-grid, junto com o armazenamento de energia, bateria, a Grovat é fabricante de baterias de lítio. Temos a linha de carregadores de veículos elétricos, tanto corrente alternada, quanto corrente contínua, e várias soluções de gerenciamento de energia. Não só o monitoramento que a gente utiliza aqui nos nossos inversores, mas também gerenciamento da energia e do sistema como um todo e, eventualmente, até de uma residência, um gerenciamento de energia de uma casa, um smartphone. A Grovat foi fundada em 2011, em Tianzhen, na China, e desde 2012 ela partiu para o mercado internacional, para a Austrália, sempre teve uma presença forte também fora da China. em 2015 ela lançou a primeira solução residencial de armazenamento de energia, então, quando a gente fala hoje de baterias híbridas, não é novidade. Em 2019 ela lançou uma solução diferenciada de inversor híbrido, que nós chamamos de híbrido pronto para bateria, um inversor pronto para bateria. Em 2021 ela assumiu a liderança no Brasil em sistemas fotovoltaicos residenciais. Em alguns números globais tem 2,1 milhões de usuários conectados na nuvem nos sistemas de monitoramento, a capacidade de produção de inversores é de 3,1 milhões de unidades por ano, presente em 180 países, mais de 180 países, com mais de 5.500 funcionários, sendo desses mais de 1.100 engenheiros de pesquisa e desenvolvimento, engenheiros, mestres, doutores, e 4,6% da receita vai para pesquisa e desenvolvimento. Então, constantemente nós vamos ter novos lançamentos, novos produtos, novos desenvolvimentos. Aqui, uma das premiações, essa é da EUPD, que ela faz uma avaliação, uma premiação por país, estamos aqui nas Américas, o Brasil está aqui, para mostrar um dos exemplos de uma das premiações que a Groverty recebeu, dentre várias que ela recebeu no ano passado. Recebeu, por exemplo, da TUV, recebeu da PV Magazine, então aqui só para exemplificar uma delas, que foi vários países que recebeu. Muito bem, vamos entrar no Zero Grid, no tema do webinar de hoje. Vamos relembrar aqui o conceito do Zero Grid. A gente falou com mais detalhes no webinário parte 1, que em breve vai estar disponível no YouTube, então eu vou passar um pouco rápido aqui, quem tiver dúvida pode colocar nas perguntas, claro, mas também depois assiste o Zero Grid parte 1. Vamos simular aqui um sistema onde a gente tem um inversor conectado aos módulos, não está aqui no desenho, mas ele está conectado nos módulos, alimentando umas cargas, temos o medidor e a rede, medidor da concessionária, bidirecional. Vamos fazer uma simulação aqui, se o inversor está gerando 50 kW e o nosso medidor está falando que do ponto A para o ponto B ele está consumindo 30 kW, quanto que as cargas estão consumindo? Se quiser responder lá nas perguntas, pode responder. A resposta é 80 kW, então o inversor está gerando 50 kW e a rede está injetando no sistema mais 30, então está consumindo 80 kW. e nessa situação aqui, que o inversor está injetando 50 kW e o medidor está falando que do ponto B para o ponto A está jogando 30 kW, então está jogando para a rede 30 kW, quanto que as cargas estão consumindo aqui? 20 kW, ok? Então, do 50 gerado, 20 foi para as cargas, teve um excedente que foi para a rede. E nessa situação aqui, que o medidor está falando que não está passando nenhuma energia, nem de A para B, nem de B para A. Então, se o inversor está gerando 50 kW, quanto que as cargas estão consumindo? 50 kW. E aí é a situação de zero grid. Então, grid zero, zero grid é o que? É um não envio de energia excedente para a rede. A gente não injeta na rede energia. Esse é o chamado grid zero, zero grid. Mas como que se faz isso? Para fazer isso, a gente precisa de um outro sistema, um outro medidor, no nosso caso aqui o Smart Challenge Manager, para gerenciar isso. De que forma que ele gerencia? Nessa situação, por exemplo, digamos que as cargas perderam, diminuiu a potência necessária para as cargas, desligou-se uma máquina e aí caiu para 40 kilowatts. Então, o inversor continua gerando 50 kilowatts, mas as cargas precisam só de 40. Então, ele levaria esse excedente de 10 kilowatts para a rede. O que um sistema zero grid faz? Ele ajusta o inversor para ter a potência igual das cargas. então, ele ajusta no inversor para reduzir a potência para 40 kilowatts de modo que não vai ser jogado nada para a rede. Ele faz isso em milissegundos através de uma comunicação entre o Smart Channel Manager e o inversor. Agora, quando a gente fala zero grid quer dizer que não está injetando nada para a rede, mas ele só faz essa função de não injetar nada para a rede, ele é um bloqueio de injeção para a rede? Não, não é. Ele é configurável. O Smart Challenge Manager, ele é configurável o quanto que a gente quer injetar para a rede. Então, nesse exemplo, eu estou chamando, por exemplo, de grid 10, que é o máximo que pode ser injetado na rede de 10 kilowatts. Então, no caso, se as cargas continuam em 40 kilowatts, nessa situação, o inversor pode chegar até 50. Ele pode injetar no máximo 10 kilowatts, então, ele pode chegar até 50 kilowatts de geração no inversor. E, assim, podem existir grid 10, grid 20, grid 75. Eu quero limitar minha injeção em 75 kilowatts, é possível. Ele é configurável, ele não precisa simplesmente bloquear e nunca injetar na rede. Não, é um sistema que a gente determina o quanto ele pode injetar na rede. Isso já é realidade em vários lugares, já é muita realidade fora do Brasil, em concessionárias que definem o máximo que pode ser injetado na rede, e existem países que, inclusive, não podem injetar nada, mas existem países que podem ser injetados uma certa quantidade. Rápida introdução, e vamos para o Smart Energy Manager. Então, o Smart Energy Manager é o nosso equipamento que faz todo esse controle, limitação de exportação de energia, então, o controle da exportação de energia, de que forma? Informando o inversor como, o quanto que ele pode gerar de potência. além disso, ele também faz todo o monitoramento do autoconsumo, então, ele nos dá toda a informação do que está sendo consumido da concessionária e o que está sendo injetado para a concessionária, isso nos dá uma visão completa do sistema elétrico. Quando a gente tem o sistema de monitoramento do inversor, por exemplo, que não tem o Smart Energy Manager, ele dá toda a informação do sistema de geração solar, de monitoramento é muito bom, é muito fácil de a gente usar, muito visual com os gráficos e a gente tem toda a informação do que está acontecendo lá no sistema de geração, o que está acontecendo no inversor, mas a gente não enxerga o que está acontecendo na rede, o quanto que a gente está consumindo da rede, o quanto que está sendo exportado para a rede. Com o Smart Energy Manager, a gente tem essa informação e aí a gente pode fazer um gerenciamento total de energia, que é exatamente essa questão de eu quero consumir ou quero injetar, então ele dá toda a informação do que está acontecendo no sistema. Ele, o Smart Energy Manager, é um equipamento que funciona conectado a até 32 inversores, então quando a gente tem sistemas de maior porte e utilizamos mais de inversor, é um equipamento único que vai fazer toda essa gestão de consumo e de injeção de energia. bem, foi uma rápida passada sobre o conceito e agora o David está convidado a falar um pouco mais de instalação. Beleza, obrigado, Silvio, por explicação. Pessoal, vou voltar um pouquinho sobre o assunto de instalação só para a gente verificar onde a gente parou para a gente dar sequência na parte de configuração. Beleza? Pode passar, Silvio. Então, beleza, só para a gente recapitular também, esse é o nosso Smart Engine Manager, quando a gente abrir a tampa dele, a gente vai se deparar com essa cara, então a gente vai ter o Shiny Master, o bloco de terminais, o disjuntor e também o medidor. Beleza? Pode passar. Aqui também, como visto no primeiro webinar, é só um diagrama de como que funciona toda a parte de conexão entre o Smart Engine Manager, TC, inversor, rede, enfim. Então, só para a gente recapitular, os inversores são conectados no Smart Engine Manager através do RS485, os TSTs têm que estar ligados entre as cargas e o inversor e a rede e todos eles fazem a comunicação com o Smart Engine Manager. Sempre importante, pessoal, vou voltar nesse assunto, que o lado P1 dos TSTs tem que ser voltado sempre para a rede, o lado P2 para as cargas e para os inversores. Beleza? Vou mostrar também para vocês onde a gente consegue localizar essa entrada dos pinos do RS485 de alguns inversores. Beleza? Pode passar, Silvio. Então, eu trouxe aqui para vocês a da linha Max como que funciona e onde a gente consegue encontrar essa comunicação ela é próxima do borne da parte CA, beleza? É muito simples de encontrar, se a gente verificar tem até uma nomenclatura em cima onde tem o RS485-2 e o RS485-1 onde o 1 é conectado no Smart Engine Manager e o 2 é conectado no próximo inversor caso ele tenha. Beleza? Pode passar, Silvio. Depois a gente vai ter a linha Max também ela é um pouco diferente mas é muito parecido também ela também fica próxima dos bornos CA então ela vai ter essa sequência de 6 pinos onde o primeiro até o terceiro da esquerda para a direita é o RS485-1 então a sequência dele é A, ground e B isso do 1 e do 2 é os últimos 3 que é o A o ground e o B então os 3 primeiros são conectados no Smart Engine Manager e os 3 últimos são conectados no próximo inversor beleza? Pode passar, Silvio. E também temos a linha Mid ele é um pouco diferente também pessoal se a gente poder verificar a conexão dele ao cabo de entrada ele é um pouco diferente não só é igual ao ISO demais então a gente vai ter essa carinha nele e como é que funciona? Esse conector ele não tem o ground então ele só vai ter os pinos de A e B então como que funciona? O 3 e o 4 dele é o RS4851 então é esses dois que a gente vai comunicar com o Smart Engine Manager e o Pino 5 e 6 a gente vai comunicar com os outros inversores beleza? E caso alguém tenha também alguma dúvida aonde tem que conectar todas as comunicações estão presentes no nosso manual beleza? Então caso alguém tenha alguma dúvida só dá uma olhadinha no manual que a gente vai ter todas as partes de comunicação do RS485 com os Smart Engine Managers beleza? Pode passar Silvio Agora vamos falar um pouco sobre então a configuração como que funciona então depois que a gente já fez toda a instalação do inversor do Smart Engine Manager onde está todas eles na rede configurado também verificado também a posição dos TC's feito toda a ligação então a gente volta agora a gente configurar então a gente tem que fazer o que na configuração? a gente vai ter que fazer a configuração da comunicação entre o medidor e o Smart Engine Manager e dos inversores com o Smart Engine Manager e também fazer aquele controle como o Silvio disse de exportação para a rede beleza? Então vou mostrar para vocês como funciona essa parte de configuração pode passar Silvio então para fazer a configuração é bem simples também tá bom pessoal? a gente vai ter que conectar o cabo RJ45 no Smart Engine Manager como a gente disse também no primeiro webinar bem simples apenas se sospear essa vedaçãozinha de proteção colocar o cabo RJ45 e nele a gente tem dois métodos de configuração pode passar Silvio então o primeiro método a gente vai colocar o RJ45 do Smart Engine Manager conectado com o modem e depois o modem fazendo uma conexão com o Wi-Fi pelo computador pelo notebook ou acredito que o segundo método seja mais simples mas vai no instalador que seria a comunicação entre o Smart Engine Manager ligado diretamente no computador através do cabo RJ45 beleza? vou mostrar para vocês agora como funciona essa parte de configuração pode passar Silvio então o método 1 o que a gente vai ter que fazer? vai estar ligado então no modem então a gente vai ter que digitar o IP do modem entrar nas propriedades dele e encontrar lá o nosso Smart Engine Manager lá a gente vai ter então o IP do Smart Engine Manager então a gente vai ter que copiar aquele IP beleza? ou a gente também tem o segundo método pode passar Silvio que o Criado acredito que seja um pouco mais simples a gente vai só conectar o cabo RJ45 do Smart Engine Manager diretamente no notebook beleza? pode passar Silvio aí o que a gente vai ter que fazer? primeiro a gente vai ter que fazer uma leve configuraçãozinha que é fixar o endereço de IP do Smart Engine Manager tá bom pessoal? então a gente só vai nas configurações de internet clica em propriedades pode passar? e a gente vai rolar a página de propriedades até encontrar esse protocolo protocolo IP versão 4 esse é o protocolo de comunicação do Smart Engine Manager beleza? então só você clicar nesse protocolo e clicar em propriedades vai aparecer uma nova aba pode passar Silvio então essa vai ser a aba que a gente vai encontrar é essa abinha da direita beleza? como que vai acontecer? ele vem como padrão o endereço em cima que está escrito obter o endereço IP automaticamente a gente vai clicar no de baixo igual que está fixado ali usar o seguinte endereço de IP a gente vai ter que colocar exatamente esses valores de endereço de IP beleza? então o endereço de IP é 192.168.0.5 a máscara vai vir automaticamente depois a gente só vai ter que colocar o gateway que é 192.168.0.1 depois disso a gente clica em ok e está tudo certo a gente vai então fazer entrar na parte da da configuração em si do Smart Engine Manager e como que vai funcionar pode passar Silvio depois então que a gente já fez essa configuração a gente vai então entrar no nosso navegador no computador e digitar esse endereço de IP 192.168.0.254 depois disso a página vai carregar e a gente vai ter essa página em aberto que seria a página do Shine Master então a gente vai ter um login e senha tanto o login quanto a senha padrão para todos os equipamentos tá bom pessoal então o login admin senha admin também beleza bem simples bem fácil de fazer clique em login e você já vai estar logado no no navegador do Shine Master beleza então pode passar Silvio então beleza pessoal agora a gente vai ter que fazer o que a gente vai então fazer a comunicação entre os o Smart Engine Manager com o seu medidor interno e com os inversores então o que a gente vai ter que fazer na abina lateral esquerda a gente vai ter alguns campos que a gente vai poder entrar então você vai clicar no segundo que está escrito Export Limit e Data Logger Settings você vai clicar e vai aparecer exatamente como está nessa imagem e vai ter uma abinha escrito Add or Delete Devices que é onde a gente vai adicionar ou deletar os dispositivos que estão conectados com o Shine Master beleza então eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a configuração para o medidor e depois para os inversores pode passar Silvio então beleza pessoal naquela abinha onde eu falei que é Add or Delete Device a gente vai ter essa configuração o que que é o primeiro é o canal de comunicação a gente está aqui primeiro adicionando o medidor então o medidor sempre vem como fábrica a opção RS4852 então ele vai ter a opção do RS4851 e o RS4852 então a gente clica no RS4852 e a gente vai ter depois a segunda opção que seria qual que é o dispositivo que a gente quer conectar nessa porta então a gente vai procurar esse nome que é CHNT que é um medidor shint DTSU que é um medidor trifásico então a gente vai clicar nesse campo e depois a gente vai colocar o endereço de comunicação os medidores da Growbat eles sempre vêm com um padrão 4 tá bom pessoal então a gente não vai ter que precisar fazer nenhuma configuração apenas colocar o número 4 aí depois a gente vai ter a opção de Add or Delete que é adicionar ou deletar o dispositivo nesse caso a gente está adicionando então é só colocar clicar no Add e depois clicar em Save e pronto está certinho a gente já adicionou esse medidor inteligente no Smart Change Manager beleza? pode passar Silvio beleza agora como que funciona a parte de inversor quando a gente clicar em Save na parte do medidor a página vai recarregar e vai voltar para o mesmo local beleza? então o inversor ele é bem simples de fazer também tá bom pessoal? muito parecido com o medidor só vai ter que se atentar em algumas diferenças então primeiro seria o canal de comunicação então o medidor ele é o RS4852 e esse é o RS4851 beleza? também é como padrão então a gente vai ter que colocar o RS4851 depois a gente vai ver o dispositivo o dispositivo então é o inverter que são nossos inversores e depois ali vai ter o número o número vai ser de acordo com a quantidade de inversores nessa lação nesse exemplo que a gente trouxe que era 1 mas caso seja 2 inversores o que a gente vai fazer? a gente vai colocar 1-2 ou caso seja 10 1-10 que assim ele vai puxar todos os inversores tá bom pessoal? e é muito simples de fazer também então caso tenha 10 inversores 1-10 e clicar em Add e depois em Save vai puxar todos os inversores beleza? pode passar Silvio beleza aí depois a gente vai ter essa essa que é a penúltima opção escrito Device States que esse Device States seria o que? a gente verificar se deu tudo certo com a nossa comunicação com os inversores e com o medidor beleza? então a gente vai ter essas colunas primeiro seria o endereço do dispositivo no caso os inversores esse no caso só um inversor então é número 1 e depois temos o medidor que é o 4 depois a gente tem o tipo do dispositivo que é o inversor e o medidor depois a gente tem a coluna do SN do dispositivo no caso todos os inversores tem o SN se tiver tudo certo com a instalação e tudo correto com a comunicação vai estar aparecendo ali o SN dos inversores também aí depois ali que é a parte importante pessoal que a gente vai ver que fica o status dele ele pode estar se caso seja como suspenso em algo de errado na instalação então a gente pode ter invertido algum cabo de comunicação do RS485 entre o inversor e o medidor então a gente pode ter colocado o A no B ou B no A enfim ou pode ser também aquele caso que eu comentei sobre o endereço do modbus então se a gente tem mais de um inversor a gente tem que colocar o endereçamento de cada um dos inversores de acordo com o seu número então o primeiro inversor é número 1 o segundo inversor é número 2 e assim por diante caso a gente não faça isso pode ocorrer esse mesmo problema tá bom vai estar todos como suspensos a gente tem que voltar e arrumar isso beleza e depois a gente tem também a última coluna que é o módulo de comunicação então como tem como padrão os inversores é no RS485 1 e os medidores é no RS485 2 beleza caso seja tudo normal tudo correto a gente então vai seguir adiante beleza pode passar Silvio beleza pessoal agora aqui que vem a nossa famosa limitação de exportação o que a gente vai fazer aqui então para a gente limitar a exportação de potência para a rede o que a gente vai fazer a gente vai voltar naquele local onde a gente adicionou os dispositivos e lá vai ter uma segunda linha que está escrito Export Link Function ela vai estar como desligada quando a gente ativar ela vai aparecer essas linhas como está apresentada na imagem tá bom lá a gente vai ter algumas configurações que a gente vai ter que fazer beleza então beleza vamos analisar uma por uma primeiro que a gente tem depois do Export Limit o canal do medidor esse canal vem como vem pixel também então ele também sempre vai estar no RS485 2 e logo abaixo vai estar o endereço dele que também é padrão como 4 aí ali embaixo que vai ser a nossa grande configuração que vai ser a parte do Export Limit Power que ali a gente vai poder limitar a geração de acordo com o que a gente quer beleza então no caso a gente trouxe como exemplo um zero então se a gente colocar o valor zero ele nunca vai exportar para a rede ele vai atender só a demanda do local então se eu estou com um inversor de 100 kW e estou utilizando apenas 60 kW de carga no local no momento ele vai reduzir para 60 kW beleza caso a gente queira modificar então a gente tem por exemplo um inversor de 100 kW e a gente quer exportar para a rede 20 a gente vai lá coloca nesse valor que está a zero em Export Limit em 20 o que vai acontecer se o meu local está utilizando 50 kW e meu inversor pode chegar a 100 então ele vai fazer o que ele vai chegar a 70 onde vai mandar 50 kW para a carga e 20 kW a gente vai exportar para a rede beleza então essa é a parte de configuração de exportação ou não para a rede beleza aí depois a gente também tem o fallback o fallback pessoal acho que é muito importante a gente utilizar também que o que acontece ele vem com o padrão desligado sempre recomendo a gente ligar ele porque o que vai acontecer ele vai ser uma pré-configuração caso os inversores percam a comunicação com os com o Smart Chain Manager então o que ele vai fazer ele vai entender que o que a gente consegue limitar também todos esses valores então se ele perder a comunicação por um valor x de segundos eu vou deixar minha potência minha geração em apenas x valor por cento por exemplo nesse caso a gente colocou 120 segundos e limitação em 10% então caso os inversores percam a comunicação por 120 segundos os inversores vão reduzir a geração até 10% até que a comunicação volte ser restabelecida beleza então por exemplo onde a gente poderia utilizar isso vamos supor novamente que a gente está utilizando um inversor de 100 kW e eu tenho certeza que durante todo o dia eu vou ter pelo menos 10 kW de carga no local nunca vai ser menos que isso então a gente coloca então o que a gente coloca o fallback em valor x de segundos por exemplo 120 segundos 2 minutos e ele vai então caso perca a comunicação ele vai gerar apenas 10% de 100 kW que é 10 kW até que o inversor restabeleça a comunicação com o Smart Change Manager beleza pessoal pode passar Silvio então perfeito depois que a gente já fez toda a instalação já configurou todos os testes já verificou também os inversores a rede tudo correto a gente já fez a instalação já verificou a comunicação dos inversores e o medidor está tudo ok com o Smart Change Manager já fez também a parte de configuração de exportação agora a gente vai adicionar nossos inversores na planta esse aqui é um pouco diferente do OneGrid porque geralmente no OneGrid a gente conecta o Data Logger nos inversores e depois a gente conecta cada Data Logger na planta aqui é um pouco diferente aqui na verdade a gente não utiliza o Data Logger é muito importante a gente não utilizar ele porque o que acontece se a gente fizer a utilização do Data Logger no ZeroGrid e puxar ambos pode acontecer da sua planta ficar com um layout de OneGrid então a gente não vai ter todas as informações necessárias beleza então sempre importante a gente retirar o Data Logger para a gente fazer adicionar o ZeroRead na planta então a gente vai entrar na nossa planta do cliente vai entrar naquela aba adicionar o Data Logger que no caso a gente vai conectar o Smart Range Manager na nossa planta clica lá e vai aparecer essa seguinte abinha que é pede o SN do Data Logger que no caso é do Smart Range Manager esse SN ele vai estar na etiqueta colada na lateral dele muito parecido com os inversores também tá bom? então vai estar lá SN no caso o número de série vai digitar o número de série dele e o código de verificação que vai estar escrito como CC tá bem na frente do SN do Smart Range Manager tá bom pessoal? então só você colocar esses dois e pertencente a planta que tá no momento beleza? clica em salvar e a gente vai agora verificar se tá tudo correto pode passar Silvio então beleza pessoal a gente então agora vai verificar se tá tudo correto com a instalação então a gente pode entrar no painel de controle clicar em dispositivos lá a gente vai ter que ter os três dispositivos online o primeiro é o Data Logger que no caso seria o Shiny Master digamos assim o Data Logger interno do Smart Range Manager que é o Shiny Master se tiver tudo online tudo conectadinho está tudo conectado tá tudo correto também beleza? pode passar Silvio depois a gente vai ter também o Inversor que ele também tá fazendo comunicação certinho também tá inconectado pode passar seu próximo e depois a gente vai ter também o Medidor então os três conectados tudo certinho tá online na planta tudo funcionando então sua instalação tá finalizada tá bom pessoal apenas a gente ficar acompanhando como que tá o decorrer da instalação beleza? pode passar Silvio aqui pessoal trouxe pra vocês um gráfico também a gente trouxe pra vocês um gráfico mais atualizado a gente chegou a esse gráfico dia 23 do 5 desse mês então foi terça-feira agora então como a gente pode ver a gente tem um um detalhe muito maior na sua instalação tá bom? onde aqui o cliente não quis colocar no zero grid é apenas para leitura então aqui a gente consegue verificar toda a parte toda a sua a sua a sua instalação então a gente vai ter então a geração no caso é 114.5 quanto que a gente exportou pra rede que é 105.3 a importação nesse momento não houve nenhuma nenhuma importação porque a geração tava muito maior que o consumo que a gente também consegue ler como a gente pode verificar ele tá 9.2 então a gente consegue ter todo esse detalhe na nossa instalação beleza? pode passar Silvio aqui também trouxe pra vocês outro gráfico pra detalhe pra nível de conhecimento também isso seria com o zero grid então a gente tem uma geração ali como a gente anteriormente é 156.2 a gente tem a exportação tá em 0 kW porque a gente configurou pra zero grid temos também aqui então a importação de 6.8 e o consumo total de 163 kW nesse momento o consumo tá muito maior que a geração então é por isso que houve essa importação beleza? só que nesse caso ele não ocorreria a exportação pra rede beleza pessoal? pode passar Silvio maravilha David tem algumas perguntas aqui David acho que a gente poderia entrar aqui em uma pergunta aqui daí a gente continua aqui com as referências que a gente entra na parte final já do webinar claro beleza pergunta é possível configurar o Smart Challenge Manager para ligar o inversor somente quando a carga estiver acima de 150 kW não o Smart Challenge Manager não o que daria pra gente fazer talvez seja uma leitura com o shopping de transferência mas o Smart Challenge Manager em si ele não consegue fazer isso tá bom? beleza beleza na aba de export limit tem um valor x import o que significa? ah sim pode voltar lá Silvio que é melhor a gente mostrar que fica mais fácil acho acho que mais pra frente Silvio mais uma mais uma mais uma beleza ah sim a parte do import no caso a gente consegue também colocar o valor negativo que a gente pode verificar ali a parte de importação então a gente pode também fazer uma configuração de quanto que seria a importação da rede tá bom? então por exemplo a gente pode colocar menos um que seria a instalação sempre vai ficar importando um kW da rede tá bom? então seria a parte de importação sempre vai estar a gente pode também configurar de sempre estar importando da rede um x valor de kW tá bom pessoal? deixa eu aproveitar e colocar uma outra aqui David então a gente pode também colocar uma limitação de exportação negativa? isso ah tá entendi é que no caso quando a gente coloca valor negativo não seria uma exportação negativa e sim a gente consegue colocar uma importação x por exemplo a gente quer sempre importar da rede um kW então a gente vai lá e coloca menos um aí ele sempre vai acontecer de importar um kW da rede tá bom pessoal? ou seja a gente consegue no sistema que a gente quer por exemplo zero grid que a gente não injete nada se a gente colocar um valor negativo a gente vai ter uma margenzinha aí de segurança pra realmente nunca injetar nada isso perfeito perfeito seria interessante também nesse exemplo se a gente quer ter certeza que não vai exportar nada pra rede o que a gente pode fazer a gente pode colocar lá menos um que sempre vai acontecer a importação só que nunca vai acontecer a exportação pra rede caso seja um problema mesmo a gente não pode ter nenhuma margem de erro a gente pode colocar um valor negativo pra não acontecer essa exportação beleza? beleza tem uma pergunta se no primeiro projeto de zero grid a Grova te dá o suporte no momento da configuração ah sim na verdade a gente sempre deu na segunda-feira mesmo dessa semana um cliente estava com alguma dúvida não teve uma chamada de vídeo com ele a gente fez toda a parte de configuração juntos também configuramos também vemos toda a parte de instalação do cabeamento então sempre que necessita de algum suporte em relação ao Smart Range Manager pode contar com a gente que a gente sempre vai auxiliar beleza pessoal? o Yuri comentou aqui que está instalando uma planta em Goiânia com o projeto zero grid de 2,1 megawatt pico com inversores Groot estamos em fase final de implantação então é isso Yuri se você precisar de algum suporte nosso estamos à disposição tá? perfeito só mandar um oi lá para a gente que a gente está à disposição para ajudar beleza? bom são essas perguntas perfeito então vamos passar aqui pelas referências beleza Silvio uma primeira referência que a gente tem é um sistema zero grid que o cliente colocou para abastecer a central de ar-condicionado dele com inversor Groot de 60 kilowatts 180 painéis e 400 watts ele não quis trabalhar com o excedente dessa energia foi uma decisão dele que ele queria um sistema para gerar economia no ar-condicionado é um galpão então ele tem um consumo alto de ar-condicionado e aí com essa solução ele gera 86% da energia necessária e para ele foi o suficiente ele não quis ter essa questão de injetar na rede foi uma decisão dele até poderia mas ele quis um sistema para o ar-condicionado um outro exemplo aqui esta granja em bom sucesso no Paraná ele colocou um sistema aqui entre aspas zero grid por quê? porque no projeto dele na aprovação do projeto dele foi exigida uma limitação de exportação em 105 kilowatts então a concessionária exigiu que ele injetasse no máximo 105 kilowatts e aí ele precisou de um de um smart energy manager para fazer o sistema injetar no máximo 75 kilowatts então por isso o zero grid entre aspas na verdade ele é um 75 kilowatts grid podemos chamar assim então são dois exemplos de instalações reais aqui no Brasil o sistema já está sendo instalado já já temos muitos clientes utilizando o zero grid e chegando aqui ao nosso final passar alguns recados aqui deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por enquanto não pessoal se tiver alguma pergunta coloquem aqui então aqui é o nosso link tree que está dentro do nosso instagram então um dos melhores caminhos para vocês terem informações da Grobat é dentro do link tree do instagram também tem no site mas aqui está o catálogo completo os tutoriais manuais programas data sheets então um dos caminhos melhores para encontrar informação é dentro do link tree do instagram aqui o nosso instagram é o Grobat do Brasil então lembrando que fizemos a parte 1 e na parte 1 o David detalhou a parte de instalação então hoje a gente o David detalhou a parte de configuração e na parte 1 o David detalhou a parte de instalação então esses dois webinars estão bem tem bastante informação para quem está interessado no no Zero Grid no Smart Challenge Manager ou já tem para instalar esses dois webinars vão ajudar bastante os dois vão estar disponíveis no youtube em breve David agora eu vou para o sorteio você quer complementar mais alguma coisa? perguntas não estou vendo mais nenhuma não não Silvio tudo certo quero só agradecer mais uma vez tá bom pessoal por a gente de todos quem não conseguiu acompanhar o primeiro webinar vai estar disponível no youtube também logo mais junto com esse tá bom então caso tenha alguma pergunta também fico à disposição com a nossa conversa aqui e peço também que assistam o primeiro webinar caso alguém não assistiu se tiver alguma dúvida só entrar em contato com o nosso suporte técnico tá bom a gente tá muito obrigado por tudo maravilha isso aí David muito obrigado pessoal lá nas perguntas eu coloquei um link por favor vê lá se vocês estão acessando esse link e como vai funcionar esse sorteio o sorteio cadê meu o sorteio da nossa jaqueta vai ser através de quem responder uma rápida pesquisa de satisfação então a gente quer ouvir vocês a gente quer ter o retorno de vocês como a gente pode melhorar então esse link é uma pesquisa de satisfação tem algumas perguntas sobre o webinário sobre o que a gente acabou de apresentar mas independente das respostas quem responder a pesquisa vai participar do sorteio e aí a gente entra em contato a gente tá pedindo aí o nome e o e-mail pra poder entrar em contato com o vencedor pegar os dados e a gente envia esse colete beleza por favor só me respondam aqui se conseguiram acessar a pesquisa David se consegue olhar aí também se aqui chegou pra mim chegou chegou então beleza se chegou pra você chegou pra todos pessoal mais alguma pergunta aqui no no chat nas perguntas opa tem resposta aqui que o link não abriu aí depois tem resposta aqui David pode testar o link aí por favor sim só um minutinho aqui aqui tá tudo certo Silvio eu consegui acessar sim aqui também também tá tudo certo a gente tem que copiar o endereço completo tá bom desde o HTTPS até o número 7 tá bom pessoal não sei se tem alguém copiando só a parte do forms pra frente já temos uma resposta então tá tudo certo pessoal responde aí se não se tiver só uma resposta tá ganho aí ó o Antônio foi o primeiro a responder se ninguém mais respondeu Antônio você ganhou pronto foi só falar já saiu uma segunda resposta só então é isso não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui vamos deixar aqui esse link de respostas aberto mais uma meia hora pra quem quiser responder daqui a pouco mas pedimos que respondam é importante a gente ter o feedback e o retorno de vocês pra gente melhorar cada vez mais agradecemos mais uma vez mais um webinar e em breve teremos outro nos acompanhem no Instagram que aí vocês vão saber do próximo webinar muito obrigado pela presença de todos mais uma vez a gente entende que o dia de vocês muitas vezes é corrido tá instalando e vocês estão aqui ainda nos ouvindo então a gente agradece muito por isso boa noite a todos obrigado pessoal muito boa noite até mais tchau tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto